Quem aí já ouviu falar do Educa Mais, o novo título do Tesouro Direto? Nesse Escola de Investidores, você vai descobrir o que é e como se encaixa nos diferentes tipos de investimento. Mas antes, se ainda não tem sua conta na Rico, abra agora mesmo acessando rico.com.vc. E pra começar, vale lembrar que o Tesouro Direto é um programa do governo que permite que você invista em títulos públicos federais. Resumindo, você empresta o seu dinheiro pro governo em troca de rendimentos num determinado prazo. Os três principais rendimentos de títulos do Tesouro Direto são Prefixados, Pós-Fixados e IPCA+. Os títulos Prefixados oferecem previsibilidade nos rendimentos, porque quando você investe, você já sabe o quanto vai receber no vencimento, que é a data em que o título vai ser resgatado. Essa é uma boa opção pra quando você sabe exatamente o quanto vai precisar no futuro. Já os títulos Pós-Fixados são diretamente ligados à taxa de juros básica, a nossa famosa Selic, aquela que o Banco Central define uma meta cada 45 dias como forma de acelerar ou frear a economia e, é claro, controlar a inflação. O Tesouro Selic é a melhor opção de investimento quando você não tem previsão de quando irá resgatar, já que ele rende diariamente e é pouco provável que você tenha uma rentabilidade negativa nele. Tem ainda os títulos IPCA+, que além de proteger contra a inflação, também são uma oportunidade de ter ganhos reais, já que o rendimento é composto por uma taxa fixa, mais a variação do IPCA, que é o nosso principal medidor de inflação do Brasil. Tanto o Tesouro Prefixado quanto o IPCA+, a recomendação é resgatar somente no vencimento, porque a rentabilidade pode variar bastante, tanto pro negativo quanto pro positivo. Isso acontece por causa da marcação ao mercado. E já separa esse link aqui em cima pra você assistir na sequência e entender melhor sobre isso. Agora que você já sabe os principais títulos do Tesouro Direto, bora falar do Educa Mais. Esse é um título novo, com ênfase na educação e no financiamento do ensino básico. Ele é muito parecido com outro título do Tesouro Direto, que também é novidade, o Tesouro Renda Mais. Tanto o Educa Mais quanto o Renda Mais são títulos com rentabilidade atrelada ao IPCA, o nosso principal índice de inflação. Isso significa que o rendimento do título vai ser uma taxa pré-fixada, adicionada da inflação no período, protegendo assim o investidor da desvalorização do dinheiro ao longo do tempo. Esse título, ele é diferente do IPCA Mais comum, porque ao invés de pagar todo o valor acumulado na data do vencimento, ele paga uma espécie de salário mensal, que é o resgate do investimento, mais os rendimentos do investidor. No caso do Renda Mais, é um investimento complementar a uma aposentadoria. Assiste o vídeo que tá aqui em cima que eu explico tudo sobre esse título. Mas voltando ao Educa Mais, o foco é na educação de uma criança. O interessante é que esses salários mensais também vão ser corrigidos pela inflação para garantir o poder de compra durante esses 5 anos de resgate. Também vale falar que não tem taxa de custódia para quem manter o título até o vencimento e receber até 4 salários mínimos dos pagamentos mensais futuros. Mais que isso, vai ser cobrada uma taxa de 0,1% ao ano sobre o excedente, o que é metade da taxa cobrada no IPCA convencional. Outra novidade bacana desse título é o Tesouro Direto Coletivo, que é uma forma de outras pessoas colaborarem com o investimento destinado ao estudo dessa criança, como um padrinho, um amigo, até um familiar. Com isso, você vai poder programar os seus investimentos mensais ou sempre que sobrar um dinheirinho, você vai lá e faz a sua aplicação. E pra começar a investir, basta abrir a sua conta na Rico e acessar as opções de títulos do Tesouro Direto, alinhado ao prazo do seu objetivo educacional, com a data de conversão do título e programar as suas aplicações. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva no canal pra ficar por dentro de tudo o que rola de mais relevante no universo dos investimentos. E se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu fico por aqui e classe dispensada.